Aqui pedem-nos para arredondar todos estes números, 36, 34, 35, 26 e 12, à dezena mais próxima. O que é isto de arredondar? Bem, arredondar é simplesmente substituir um certo número por outro que seja, nós temos que seja mais redondo, que seja um pouquinho mais certo. Aqui neste caso nós queremos substituí-lo por um número que seja um múltiplo de 10. E claro, queremos que seja um número que esteja muito perto aqui deste. Já vamos ver em concreto exatamente o que é que queremos dizer com isto. Quando é que nós precisamos de arredondar um certo número? Bem, muitas vezes quando queremos considerar uma quantidade que seja mais certa, ou quando queremos, no fundo, não queremos ter tanta precisão como temos aqui, e então substituímos este por outro que seja, cá está, um pouco mais redondo. Mas vamos começar com algo mais concreto. Vamos pensar aqui neste 36. Podem pensar assim, qual é que é o múltiplo de 10 que está mais perto de 36? E em vez de 36, vamos considerar esse múltiplo de 10. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Qual é que é o múltiplo de 10 que está mais perto de 36? E já agora façam o mesmo com todos estes números que aqui estão. Muito bem, então nós queremos aqui arredondar estes números à dezena mais próxima. Para tornar isto mais concreto, vamos considerar uma reta numérica. Vou considerar aqui uma reta numérica, onde vou representar aqui estes vários números. Reparem, todos estes números estão o quê? Estão para aí entre 10 e 40. Então vamos considerar aqui vários valores nesta reta numérica. Vamos, por exemplo, considerar aqui o 10. Depois vamos considerar aqui o 20. Vamos considerar aqui o 30. Bom, e finalmente vamos considerar aqui o 40. Muito bem, vamos então pegar aqui no nosso 36. Reparem, o 36 vai estar aqui mais ou menos a meio, um bocadinho mais para a direita do meio deste intervalo. Vamos considerar aqui talvez o meio destes intervalos para tornar isto um pouco mais rigoroso. E agora vamos considerar aqui o nosso 36. Bem, o nosso 36 vai estar um pouquinho aqui para a direita. Este aqui é o 36, o número que nós queremos arredondar. Até podemos talvez tornar isto um pouco mais claro se nós fizermos um zoom nesta reta numérica, aqui nesta zona. Vamos considerar aqui uma outra reta numérica. E nesta reta numérica, nesta reta numérica, vamos só considerar aqui o intervalo entre 30 e 40. Aqui está o meio deste intervalo. Portanto, o nosso 36 vai estar um pouquinho à direita. Vai estar aqui 36. Este é o número que nós queremos arredondar. Então, nós temos este 36 e agora queremos substituí-lo, de certa forma, por um múltiplo de 10. Nós temos aqui duas possibilidades. Ou substituímos por este 40, que vai ser um múltiplo de 10, ou substituímos por este 30. Este vai ser o nosso dilema. É isso que nós queremos decidir. Se vamos arredondar para 40 ou vamos arredondar para 30. Reparem, 36 acaba de estar mais perto do 40. Reparem, ele está a 4 unidades de distância do 40 e está a 6 unidades de distância do 30. Então, nós, neste caso, vamos arredondar para 40. Nós dizemos que arredondamos para cima. Vamos substituir o 36 por 40. E, de certa forma, este aqui é um número que vai estar perto de 36, mas é, digamos que, mais redondo. Então, nós fazemos este arredondamento. Substituímos o 36 por 40. Muito bem. Vamos agora aqui ao 34. Vamos pensar como é que nós vamos arredondar este 34 à dezena mais próxima. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem. Então, o nosso 34 vai estar aqui, agora, à esquerda, aqui nesta marca. Então, ele vai estar mais ou menos aqui. O nosso 34, aqui neste intervalo, também vai estar aqui à esquerda. Vai estar aqui, 34. E agora, a questão é, vamos arredondar para 40 ou vamos arredondar para 30? Há aqui duas possibilidades. Ou arredondamos para 40 ou arredondamos para 30. Bem, aqui faz mais sentido arredondar para 30, porque ele está mais perto de 30. Se nós pensarmos qual é que é o múltiplo de 10 que está mais perto de 34? Bem, vai ser 30. Ele aqui vai estar a 4 unidades do 30 e está a 6 unidades do 40. Então, nós vamos, neste caso, vamos arredondar para 30. Dizemos que aqui arredondamos para baixo. Aqui dizemos que arredondamos para cima. Às vezes, também dizemos que aqui arredondamos por defeito, porque arredondamos para baixo. Aqui arredondamos por excesso. Reparem que, na prática, quando nós arredondamos por excesso, simplesmente pegamos aqui na casa das unidades e substituímos por zero. Além disso, aqui a casa das dezenas vai ser substituída pelo número acima. Ou seja, aqui tínhamos um 3, aqui passamos por um 4. Por outro lado, quando nós arredondamos por defeito, mantemos este 3 e substituímos o 4 por zero. Muito bem, vamos agora ver um caso realmente interessante. Temos aqui o nosso 35. Reparem que o 35 está exatamente aqui a meio. E aqui está também a meio. Este é o nosso 35. A questão agora é, vamos arredondar para cima, para o 40, ou vamos arredondar para baixo? Se quiserem, parem o vídeo e pensem um pouco sobre esta questão. Muito bem, neste caso, como o 35 está exatamente a meio, não há nenhuma razão para arredondar para cima ou para baixo. Então, teve de se convencionar. Ou seja, a comunidade matemática decidiu que sempre que o número termina em 5, arredonda-se para cima. Reparem que, no fundo, é como se fosse uma regra, como se fosse uma lei. Convencionou-se que, quando tínhamos aqui o 5, iríamos arredondar para cima. Então, neste caso, nós também vamos arredondar para 40. 35 passa para 40. Então, reparem que nestas coisas de fazer arredondamentos, à dezena mais próxima, é importante olhar aqui para a casa das unidades. Se elas estiverem acima de 5, claramente acima de 5, por exemplo, aqui temos um 6, então vamos arredondar para cima. Aqui temos um 4 abaixo de 5, portanto arredondamos para baixo. E quando tivermos 5, convencionamos que também arredondamos para cima. Muito bem. Vamos agora ao 26. Então, aqui o 26, nós vamos escrevê-lo aqui. O 26 está na reta numérica. Reparem, está ligeiramente aqui à direita desta marca. Está aqui. Este é o 26. E agora podemos perguntar-nos, será que faz mais sentido arredondar para 30 ou para 20? É esse que vai ser o nosso dilema. Para 30 ou para 20? Neste caso, ele está mais perto do 30. Portanto, nós vamos arredondar para 30. Reparem que também podemos olhar simplesmente aqui para a casa das unidades. Este número aqui é maior do que 5. É maior ou igual a 5. Portanto, nós vamos arredondar para cima. É importante olhar para a casa das dezenas para perceber qual é que é a dezena mais próxima. Mas depois é, no fundo, o número que está na casa das unidades que vai dizer se nós vamos arredondar para cima ou para baixo. Se vamos arredondar por excesso ou por defeito. Então, neste caso, este 6 é maior ou igual a 5. E é por isso que nós vamos arredondar para cima. Que nós vamos arredondar por excesso. Muito bem. Vamos então aqui ao 12, ao nosso último número. Então, temos aqui 12. O 12 está na reta numérica. Está mais ou menos aqui. Este é o 12. Então, temos aqui duas opções. Ou arredondamos para cima ou arredondamos para baixo. Se arredondarmos para cima, à dezena mais próxima, vamos arredondar para 20. Se arredondarmos para baixo, vamos arredondar para 10. Então, nós temos aqui um dilema, que é arredondar ou para 20 ou para 10. Ele, neste caso, está muito mais perto de 10. E, portanto, nós vamos arredondar para 10. Outra forma de ver isto é pensar que 2 é menor do que 5. Se 2 é menor do que 5, nós vamos arredondar para baixo. E ficamos aqui com o nosso 10. Portanto, é importante olhar mais uma vez aqui para a casa das unidades. No fundo, é a casa das unidades que vai dizer se nós arredondamos para cima ou para baixo. E aqui vamos arredondar para baixo. E aqui vamos arredondar para baixo. E aqui vamos arredondar para baixo.